E aí galera, beleza? Tê teu doutor na área trazendo mais um vídeo pra vocês Hoje pessoal, um vídeo bem diferente aqui no canal Uma dica bem interessante Bom, você já se perguntou na onde vão parar os aplicativos que você baixa da Google Play? Eles ficam armazenados no seu celular E a gente vai mostrar pra vocês hoje então, onde eles ficam, tá? Vamos lá então, a gente vai precisar de root no seu aparelho com Android Então se você não tem root, eu vou deixar o vídeo na descrição Aí você vai lá e vê como é que você vai fazer o root no seu Android Vou colocar um QR Code na tela, onde se você escanear, você vai também poder acessar o vídeo, beleza? Bom, vamos lá então Com o root explorer baixado e instalado, vamos abrir ele aqui Aqui na guia principal, a gente vai procurar pelo item data Então vamos vir aqui na pastinha data Clique em cima Aqui a gente vai ter a pastinha chamada app Como você pode ver aqui, estão os aplicativos que você instalou no seu Android, tá? Aplicativos que você baixou da Google Play estão armazenados aqui Então vou abrir aqui um aplicativo pra mostrar pra vocês Então aqui abri o aplicativo do YouTube E como você pode ver aqui, ele está Base.apk Então se a pessoa instalar por esse aplicativo aqui Ela vai conseguir instalar o YouTube na versão que eu tenho no meu celular Note aqui algo muito importante As pastas não estão com o nome só do aplicativo Geralmente começam com com ou com alguma outra palavra na frente Mas a maioria é com com ou br.com Temos aqui, por exemplo, a appk do WhatsApp E o que você faz? Você pega, não remove essa appk daqui Você pode simplesmente marcar essa caixinha aqui Clica sobre o ícone de copiar Copiou Agora você pode transferir essa appk pra alguma outra pasta Ou se você quiser, você pode compartilhar esse aplicativo com o seu amigo É só você enviar essa appk pra ele que ele vai receber lá e vai poder instalar no seu celular Tá? Bom, então uma dica bem simples Uma dica bem interessante pra você que queria saber onde ficam armazenadas as appk baixadas da Google Play Tá? Então é isso Se você gostou desse vídeo, clica no botão gostei É novo por aqui, clica no botão inscreva-se Não esquece de compartilhar esse vídeo nas redes sociais No Facebook, no WhatsApp, no Google Plus, no Twitter Qualquer conta e qualquer rede social que você tenha Vai sempre nos ajudar muito na divulgação do nosso canal Tá? E se você é novo por aqui, então se inscreve no nosso canal Todos os dias temos vídeos novos pra vocês Beleza? Então é isso Nos vemos no próximo vídeo Um grande abraço Por hoje é só Valeu Eu fui Tchau E aí 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 E aí